Mafalda Diamonde, para quem diz que trabalho, vou trabalhar nas festas académicas. Ponto e vírgula Mafalda Diamonde tem sido acusada de não trabalhar e já reagiu através de um vídeo que partilhou no Instagram. Ponto e vírgula para tranquilizar os coraçõezinhos de quem perde tempo da sua vida a ir para os sites comentar que eu devia trabalhar. Não se preocupem. Eu vou voltar a trabalhar. Vou trabalhar nas festas académicas. Mas as festas académicas não são todas as semanas, como é lógico. Se fossem, seria impossível conciliar com a faculdade. Disse-eis concorrente do Big Brother 2021? Ponto e vírgula Vou trabalhar hoje, amanhã, depois de amanhã. Vou deitar-me todos os dias às 6 ou 7 da manhã. Portanto, vou morrer nesta semana e o que vale é que sexta-feira não tenho aulas e sábado também não, acrescentou ainda a jovem. Tchau.